Fala galera, mais um vídeo pra vocês do meu canal Black 046 com mais um vídeo de Unbox Vou fazer a segunda parte do Unbox Eu estou comprando uns produtos da Vonix e na primeira parte eu comprei esses daqui Eu comprei uma pulverizadora manual 3 em 1 Comprei também esse V-Flock, entendeu? Um V-Flock e comprei um V-Mall também No vídeo anterior aí, vocês vão ver aí Mas antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra que você não seca nenhuma notificação E me siga nas redes sociais que está aparecendo aí embaixo no seu vídeo, valeu? Tamo junto, então vamos lá que eu vou abrir aqui, ó, esses outros produtos que vocês vão ver Tamo junto Bom galera, aqui está Esse aqui é o meu produto, eu vou deixar pra depois que esse aqui não faz parte do kit Esse aqui é um kit Um kit de... vou até olhar aqui pra vocês Um kit de... É... restauração E também deixar brilho, entendeu? É... Chegou ontem Eu estou aqui pra comprar mais algumas coisas também É... Restaurar... Plástico e... É... Entendeu? Então, isso aqui é o seguinte É... esse daqui é o kit Composto pelos seguintes itens É... um restaurador De plástico é Restorex Um pano de microfibra de 40 por 46 cm Um aplicador de pneus pretinho De... 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 Como é que se chama? É... Espuma Um revitalizador Shine Vonix Que é esse aqui, ó É... É... Primeiro eu vou pegar o Restorex Olha... Um Restorex Que é um revitalizador Restaurador de plástico Se precisar de... É... Restaurar plástico Plástico tá velho Viu? Até restaurador de plástico Restaurar plástico é Vonix Inha Diamond É o produto que Foi desenvolvido para Departamento Técnico da Vonix Com finalidade de restaurar E renovar a superfície de plástico Tais como Para-choque painéis Então, esse aqui é o Vonix Restorex É o primeiro item da lista Então ele já vai completar aqui O meu Kit aqui O segundo item É o Shine Esse Shine aqui Ele é... Ele é... Ele é próprio para... Pneu Pneu Então você... É... Tipo... Passar no pneu Essas coisas Tipo um pretinho Aí... Esse pretinho Ele você aplica ele Cadê? Aplica ele Com essa... Com esse aplicador aqui, ó Ele é de plástico aqui, ó Você segura E você não suja a tua moda Você vem aqui, ó No pneu E aí é composto agora Um aplicador de espuma E um Shine Entendeu? Vem também uma... Um outro aplicador Só que esse aqui Jamais é para cera Entendeu? Para... Passar cera no carro Eu não vou usar isso aqui muito Mas eu vou guardar Porque é bom aqui E o quinto item Que veio no saco É uma franela De microfibra De quarenta centímetros Por quarenta centímetros Entendeu? É bom para secar o... A moto E tal Então... É... Eu vou fazer um kit legal Um kit legal De limpeza E aí eu também Já comprei um... Um... Desvinchador de jardim Entendeu? E aí... Um... Um item... Um item bônus Que não faz parte do kit Eu comprei Esse aplicador De pretinho Já que é de outra marca É da marca... É até... Eu até vi no... O que diz? No... No outro canal Eu não sei Qual é o nome desse daqui É o nome aqui Do It Like Apro Apro É esse bichinho aqui Ó Não sei qual é o nome É... 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 É The Boys... The Boys Brasil Que é o nome da It Like Apro Ele é muito maneiro Muito maneiro Né? Porque você... Ele é mais... Um... 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 E essa espuminha, essa flanela e esse aplicador foi R$ 156,69. Vou ver se eu compro um outro kit aqui agora, que é o kit do, o último kit que vai ser um kit de shampoo, Vmol e Vonix, que vai ficar a mais de um Moto V, que é para limpeza de motor e essas coisas, e vai vir uma bombinha, vai vir um pincelzinho, esse aqui vai ser 111, ó, é um Vmol de 500ml, um Moto V de 500, um pincel, um pulverizador da Quantum, só pulverizador eu acho, e uma luva de microfibra de lavagem para cá, são esses itens, acho que vai vir um frasco vazio com aquela bombonete assim, aí vai dar para mim colocar outros itens, aí vai ficar assim o meu kit, e aí eu vou arrumar um lugar para colocar, e aí se eu for lavar uma moto aí e tal, eu vou mostrar para vocês, valeu? Então esse é o kit, o kitzão bonito assim ó, kitzão ó, vocês dá para ver aí ó, mais esse negocinho, e mais esses dois aqui ó, esses dois que eu comprei, mais esse, esse daqui é shampoo, mas é tipo um desengraxante, esse aqui é um shampoo concentrado também, é mais para lavar também, entendeu? Tá bonito o meu kitzão, valeu galera, tamo junto, isso aí, se inscreve no canal, dê o seu like, ative o sininho para que você não tenha nenhuma notificação e me siga nas redes sociais que está aparecendo aí embaixo no seu vídeo, tamo junto, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui galera!